E aí pessoal, saiu pra avisar mais um vídeo aqui do canal Hoje eu e papai estamos aqui, viemos aqui no arrendamento Pra ver se a estrela tinha criado Olha só, nada, continua barriguda e nada de potrinho no chão Olha só o tamanho da barriga dela Estamos aqui nessa luta, toda hora vem aqui ver E nada dela soltar esse cavalinho Olha só, como que ela tá enorme Tá com pasta aqui tudo pra ela Que a gente tirou as vacas aqui Então ela tá com pasta todinha pra ela aqui, ó Muito mansa, né? Muito mansa Tá uma maravilha aqui, ó Na estrela Olha o tamanho da barriga dela Não sei se isso enche o peito, mas o peito dela tá enchendo, pai O peito dela tá enchendo Mas tá com carrapato, ó Nossa, tá com carrapato, tá um carrapateiro do caramba Nossa, tá com muito carrapato Eu vi aqui Pessoal, vocês que estão assistindo o canal aqui, ó Olha só O peito dela tá cheio Ela não vai demorar não Acho que ela cria dessa semana Da semana, dessa semana agora pra outra, pai Mas a gente tem que pegar e passar um negócio nela Pra acabar esses carrapatos dela Não tinha carrapato nenhum aqui Do nada Apareceu Esse monte de carrapato nela Do nada apareceu esse monte de carrapato Nós temos que limpar isso aí Passar um produto pra tirar esse carrapato Não pode não, né Não sei Ela tá sozinha aqui no pasto, mas acho que não é mucilho, não Acho que não é mucilho Não me fez, não E a gente pega aqui no lombo Isso é mucilho É mucilho Eu botei a mão, filha Não sei Tem que olhar isso Tem que olhar isso Ela tá muito barriguda Muito barriguda Na estrela Tá, tá Ela não vai demorar a criar, não Ela não vai demorar a criar, não Tem que limpar Vamos trazer esse negócio Essa semana eu vou vir aqui Vou trazer negócio pra dar pra passar nela Pessoal, vocês que estão assistindo o vídeo aí Fala pra mim se a água está no prenha Tem uma coisa que a gente pode passar Não só passar, mas aplicar também pra Pra tirar a carrapato Que eu não sei se atrapalha a criar, entendeu Se tem algum problema aí Só é melhor esperar ela criar Pra aplicar alguma coisa Fala nos comentários que a gente tem que tratar ela Entendeu? Fala pra gente aí Ajuda a gente aí A gente vai resolver esse problema aqui da estrela A estrela quando parir A gente quer tirar ela daqui, né Do pasto Às vezes levá-la pra um lugar lá perto Pra Tratar melhor ela No coxo Entendeu? Na baia Talvez A gente vê o que a gente faz Deixar ela mais perto lá de casa Vou levar ela até pro outro arrendamento Lá que tá as vacas hoje Que lá é melhor de De mexer É maior Difícil de pegar ela Mas é melhor de mexer Entendeu? Isso foi o vídeo aqui mostrando a estrela Que a gente achou que ela tinha criado Ela tá com essa pasta ali Que toda pra ela Ela entra na reserva Ela vai lá em cima Lá no chapadão Lá em cima também Mas não criou ainda E agora descobriu que ela tá com esse problema De carrapato Pra resolver essa estrela Tá bom? Fica tranquilo que vai Dar tudo certo Seu portrinho vai nascer saudável E você vai estar com o de toda Pra receber Beleza? Falou pessoal Esse foi o mais vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostou aqui Deixa o dedo no like Se inscreve E deixa a dica pra gente aí Pra ajudar a gente Entendeu? Pra ajudar a gente aí Que é muito importante Beleza? Meu nome é Taz E esse foi o mais vídeo aqui do canal Valeu Falou E fui Tchau Tchau